E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vocês querem, mano, que eu jogue este jogo aqui, ó? Ah, mano, vocês vão colocar nos comentários qual jogo eu jogo. Este aqui, ó, peraí, este aqui, certo? Vamos pro próximo. Este aqui, vocês vão colocando o nome aí embaixo. Porque eu tô desinculando o negócio vermelho. Aí pessoal, peraí. Ou este aqui, pessoal. Vocês vão colocando Frog Nights, Friday Nights at Freddy's, Mario ou Ben 10. Vocês vão colocando nos comentários qual jogo eu jogo. Ou jogar outra coisa aí, mano. Aí vocês colocam nos comentários. Porque, mano, se eu jogar Freddy Nights at Freddy's, o 1 eu vou tomar muito susto. Nossa, véi. Caraca, pessoal. Caraca, hein? Ou vocês podem falar pra eu jogar. É, é Freddy Nights at Freddy's. Freddy Nights at Freddy's. Impostor, imposto, imposto, imposto. Ó, mano, ou esse aqui também, ó. Vai colocando o nome aí embaixo. Esse aqui também, pessoal. Esse nome aqui é até impostor. Então, mano, comenta o jogo aí que eu vou jogar. Frog Nights at Freddy's. Mario ou Ben 10. Ou Frog Nights at Freddy's do Among Us. Ou outro jogo legal aí pra jogar. Ou online, sei lá. Então, pessoal, um beijo, um abraço e tchau.